Você que gosta de pescar o Curimbatá, pode vir pescar comigo na barranca do rio Sorocaba. Nós vamos fazer uma excursão de pesca lá na barranca do rio Sorocaba, tá bom? Se você quer participar dessa excursão de pesca, é só ligar no WhatsApp que está no vídeo. E a gente vai assar uma carne lá e pegar muito peixe. Espero você!